Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Tem sede de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero go! Vamos gritar Vamos espalhar felicidade É a foca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero go! Vamos gritar Vamos gritar Vamos gritar E a galera grita com o sal этим e a voz da nação E a voz da nação Élbora Eu quero gol E a galera grita gol É a boca de todo mundo Vamos esperar felicidade, é a boca de todo mundo Eu quero gol, eu quero gol Vamos esperar felicidade, é a boca de todo mundo Vamos esperar felicidade, é a boca de todo mundo Vamos esperar felicidade, é a boca de todo mundo Vamos esperar felicidade, é a boca de todo mundo Eu quero gol